Devido a tanta violência, devido a tudo que tá acontecendo, cada vez mais morrem mais jovens Cada vez mais mães estão chorando e isso não para Perdi esforços pra continuar, vendo na copa descer seu caixão Somente dobrando os joelhos, clamando adeus em oração Me entende irmão, reflita na ideia, pare pra pensar Na dor que sua mãe vai sentir, se um dia qualquer os gambetes matar Na saudade que cê vai deixar, na tristeza ao ver sua foto E o mano parceiro que cê tanto fala, nem ao menos vai no seu velório Amigo não é o que diz, pra você ir catar com a bis Voltar do rolê com o dono é o tipo que chegar na quebrada feliz Achando que a cara é roubar, na expressa cataxinerai Quando o eco da goc dispara no ar, sem chances pra voltar atrás Quando ecoa nas ruas de terra, o eco de pega ladrão Vou contar os coagos criados no trânio da lixa da população Só com o milagre de Deus, pra você sair com vida O trajeto na viatura vai vendo é sofrendo na mão da polícia Eu mesma, quando vi um noticiário na televisão A polícia matou quatro jovens Eu mesmo que tava pensando Ah, não é possível, a polícia não é matalizador Se me contassem tal história Eu ia dizer que é mentira Que ninguém vive isso Mas eu vivo isso na minha carne Vai vendo, eu sei, é difícil A dor que você ostentou Camisa ensalpada, os furos na nuca da taurus do opressor O fim na ponto 40, seu sangue que escorreu Enterro sem salva de tiro, só com parentes clamando adeus Não entendo porque optou pela gaveta fria Pela morte dolorosa no HGE sem cirurgia Optou pela faca na nuca, do refém na biofarma Na ilusão da moto zerada, os panos ciclone, corrente de prata Não usou do caderno e do livro Pra vencer na vida, foi mais além Se achando esperto, catando os toca-fita Foi suicida, sabia que cedo ou tarde iria deitar Com dois, três ou quatro no peito sem histórias pra contar Que faz a mãe chorar, deixando o peito exilado Da felicidade, lembrando do filho com seu retrato Das vezes que ia buscar na escolinha de futebol Ao te ver dormir, te cobria com lençol Mas agora o rolê é no parque da paz Ver seu nome na lápide, saber que não volta mais Ver que agora o presente é sem sua presença Porque o Rossi se contravou no peito e na cabeça Você não escutava os meus conselhos Defendo o vício e da morte, não tinha medo Com mais, com mais Ao ver você beijado por vários tiros Daria vida pra ver de novo seu sorriso Filho, meu filho Como vai ser pra entender quando o caixão descer Ao saber que nem todo amor que ela sente pode te fazer reviver Que vai sofrer toda vez que lembrar dos momentos da infância Quando ia buscar na escola que cê tava brincando com as outras crianças E na ambulância, dez anos depois o crime levou O sonho de ver seu menino virar engenheiro ou até professor Aqui ou lá, são várias histórias que eu posso citar Daquelas que várias mulheres abraçam o corpo e começam a chorar E vai chegar, um repórter querendo saber o motivo Perguntando se ela sabia que o filho com droga tava envolvido Ei louco, entenda, não é só você que sofre a consequência Tem alguém que daria até mesmo a vida pra não te vender esses problemas Tipo aquele que o louco somou, com mais quatro de oito não demorou Pra matar o guarda da Nordeste, pegar o dinheiro e fugir de motor Diz pra mim se vocês não pensou, que essa fita podia virar Mas o tempo que for ou nenhum tá aqui, com vida pra poder contar Depois disso tudo, quem vai chorar? Se engano quem falou, os amigos Porque colocar luto na internet não deixa ninguém comovido É um exemplo pra quem tá chegando, só um alerta que o final é triste Mesmo assim tem uma paga, prefere arriscar e pagar de soldado do crime Pra usar os panos da vitrine, pelo menos uma vez na vida E não ver a coroa aos quarenta, lavando o banheiro pra comprar comida Pra quem finança e dá a saída, acho bom vocês ficarem sabendo Vários casos de quem já tentou e deixou pra família dor e sofrimento Assimilar o que ela com medo, da cobrança pagou sua droga Pra não ver traficante armado, dez horas da noite batendo na porta Só lamento, pra quem acha, que no fim vai ter festa e champanhe Na verdade é mais um filho ausente, causando tristeza no dia das mães Você não escutava os meus conselhos O fim do vício e da morte não tinha medo Mas, mas, ao ver você alvejado por vários tiros Daria vida pra ver de novo seu sorriso O filho, meu filho Você não escutava os meus conselhos O fim do vício e da morte não tinha medo Mas, mas Ao ver você alvejado por vários tiros Daria vida pra ver de novo seu sorriso Meu filho 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 Meu filho